DUDU CEDES MORAL DUDU CEDES MORAL Quando eu tinha 15 anos de idade Eu arranjei a primeira namorada Foi engraçado o namoro meu e dela Eu conversava e ela não dizia nada Dei um beijinho perto do ouvido dela Falou pra ela, diga o seu nome pra mim Ela fechou os olhos e brotou a boca E meio rouco começou a dizer assim Que forró é esse, Dildinho? É um beijinho, é um beijinho Comecei a rir e ela ficou zangada Achei até que ela estava brincando Falei pra ela e me disse eu não me creio Ela de silva e começou só no sando Bateu os pés e depois levantou os braços Quando eu sei logo que ela vinha me bater Se levantou, me xingou e me bateu E novamente começou a me dizer Sou sou bebe-be-be-beni-ni-ni-ni-ti-ta-ta-ta-ta-ta A papa-papa-para e ele se-si-tọ-ta-ta do Bé-be-be-be-beni-ni-ni-ti-ta-ta-ta-ta A papa-papa-para e ele se-si-tọ-ta-ta-ta Aí bichinha, caguinha, mas é boa Eu falei pra ela, vou ali, vou pra cigarro Ela nervosa, me falou, vá 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 Eu quero o fofo, fofo, mamá já já Falei pra ela, diga o seu nome outra vez Ela nervosa, me empurrou, pera de um povo Se encolheu, se se foi, tem carita Muito nervosa, começou o seu de novo Eu percebi que a coita dela gaga E o seu nome não podia explicar Seu nome era Benedita Parecida Demorei muito, mas consegui decifrar Eu deixei ela, nunca mais a procurei Mas parecia que ela estava junto a mim Que até de noite, na hora que me deitava Ele escutava uma voz tendo assim Agora o Didinho vai explicar a história direito como foi que foi, viu? Deixa eu comer Olha aí, Didinho, é com você E esse é o nosso mais novo sucesso Forró! Real! Real! Alô, moçada do Parque do Vaqueiro É com muito carinho, com muito amor A gente grava o primeiro CD ao vivo aqui pra você No Parque do Vaqueiro E tá muito gostoso juntinho com vocês, viu? Tá muito bom essa galera bonita toda aqui com a gente Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Quem tem amor e sem saudade Mas que barbaridade sou Comigo Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só quem tem amor Só quem tem amor pela forró real É quem sente saudade Segura o forró real Eu quero ver a galera todinha se dá pra alguém na mão Tchau, tchau, tchau O daqueiro não solta essa gaita Cabe-chote, pandangue, bandeira Vou gastar o salado da bota Só para te dar o redor da porquê A xenóquia na volta do braço O gaiteiro não sai do compasso E o pandangue vai a noite inteira Mas que barbaridade Só quem tem amor Quem sente saudade Mas que barbaridade Só quem tem amor Quem sente saudade Sucesso! Forró real Ao vivo! Não me estico quando a câmera é curta Não me entrego nem que casca alças No compasso de um bandeirão Que dá um churro com a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Uma gata de coco nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Só quem tem amor Quem sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Só quem tem amor Quem sente saudade Que barbaridade é forró real Mas que barbaridade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Só quem tem amor Quem sente saudade Mas que barbaridade é forró real Não me estico quando a câmera é curta Não se vê quando a noite se passa Não me estico quando a noite se passa Não me estico quando a noite se passa Não me estico quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só quem tem amor Só quem tem saudade Simbora corró real E é o sucesso Morrinha Morrinha De que vale ser bonita De que vale ser bonita Ser do sol E não ser minha De que vale ser bonita Ser do sol E não ser minha Seguro corró Quando vai falar com a gente Põe a mão na cena Assim ó Quando vai falar com a gente Põe a mão na cena Esses olhos Faz que dorme Ai que linda Ai que linda Morrinha Deixa os olhos Faz que dorme Ai que linda Morrinha Mas como tem mulher bonita Aqui no Parque do Vagueiro Deixa comigo Vou fazer minha casinha Na raiz do piqueirinho Vou fazer minha gaiola Vou ser a minha gaiola Eu serei teu passarinho Vou ser a minha gaiola Eu serei teu passarinho Assina a palma Leve a mão Cantando com o porrô real Mas que bonita Morrinha Que bonita Morrinha Mas que bonita Morrinha Que bonita Morrinha De que vale ser bonita Ser do sol E não ser minha De que vale ser bonita Ser do sol E não ser minha Quando vai falar com a gente Põe a mão na citorinha Quando vai falar com a gente Põe a mão na citorinha Deixa os olhos Faz que dorme Ai que linda Morrinha Deixa os olhos Faz que dorme Ai que linda Morrinha Vou fazer em minha casinha Na raiz do pinheirinho Vou fazer em minha casinha Na raiz do pinheirinho Do saravinha Minha gaiola Eu serei teu passarinho Do saravinha Minha gaiola Eu serei teu passarinho Mas que galera massa Fernando É parte do vaquim Pra sempre sensação Apaixonada É porrô real Vivo pra todo o Brasil Nós estamos Beijando DUDU CEDES MORAL Mas meu coração Sempre diz que não Sei que não tem outra solução É com muito amor pra você Você sempre vem com esse jeito de amar Você sempre chega Como quem não quer ficar Me deixa maluca Cega de paixão E depois maltrata o coração Mas se você chega Quando quer amar Dá uma vontade De te desprezar Mas meu coração Sempre diz que não Sei que não tem outra solução Esse é o novo amor Cearense Porrô real Pra todo o Brasil Do Ceará Mas se for um sonho Não quero acordar Só quero apenas Dormir e sonhar E de qualquer jeito Você me atrai E eu não vou te Deixar jamais Mas se você chega Quando quer amar Dá uma vontade De te desprezar Mas meu coração Sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas se você chega Quando quer amar Dá uma vontade De te desprezar Mas meu coração Sempre diz que não Sempre diz que não Sei que não tem outra solução E esse é o novo sucesso Não tem outra solução Mas meu coração Sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas meu coração Mas meu coração Sempre diz que não Só você Sei que não tem outra solução Valeu moçada do Parque do Banqueiro É o forró real Ao vivo pra você E quem sabe essa canta comigo Na paldinha da mão galera É o forró real É o forró real É o forró real É o forró real E o forró real É o forró real Feliz É a profunda Saciada Em nossos lençóis O mundo colorido Feito só pra nós Matam meus desejos É o balanço do corpo Que a gente É o forró real É o forró real As nuvens que eu e você, vamos chegar, esperando o acuírio chegar Yo, 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 eu quero te lavar no paraíso do morro Yo, 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 se tudo vai rolar entre eu e você Yo, 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 eu quero te lavar no paraíso do morro Yo, 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 se tudo vai rolar entre eu e você Lindo, o seu olhar me fascina, meu sorriso de menino, mexe com o coração Quero ser a sua encantada, sua eterna namorada, mandando seu coração Vem, vamos voar na nave do amor, olhos dos olhos, sentir o sabor Dos beijos, delícias profundas, saciadas em nossos lençóis Mundo colorido, coisa só pra nós, mata meus desejos Lindo, o balanço do corpo que a gente sente prazer É muita lenda as nuvens que eu e você, vamos chegar Esperando o acuírio chegar Yo, 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 eu quero te lavar no paraíso do morro Yo, 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 se tudo vai rolar entre eu e você Yo, 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 eu quero te lavar no paraíso do morro Yo, 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 se tudo vai rolar entre eu e você Eu queria te falar Tudo que sinto por você Ou ao menos conversar Pois não dá mais pra esconder Só você não percebeu Tudo mudou em minha vida Eu disse que te conheci Que por você me apaixonei Sei que é muito difícil Mas impossível realizar O amor que hoje sinto Você não vai acreditar É inútil te dizer Que sobra o tanto de saudades Você pode até dizer Que não é verdade Hoje eu sei Que eu te amo tanto tanto Hoje eu sei Que por você eu choro tanto Meu amor Fica comigo Ao menos uma vez Hoje eu sei Que eu te amo tanto tanto Hoje eu sei Que por você eu choro tanto Meu amor Fica comigo Ao menos uma vez É corró real no parque do banheiro Galera Eu quero ver o vídeo da galera Já, já, já Essa galera é demais Eu queria te falar Tudo que sinto por você Ou ao menos conversar Pois não dá mais pra esconder Só você não percebeu Tudo mudou em minha vida Desde que te conheci Que por você me apaixonei Sei que é muito difícil Mas impossível realizar O amor que hoje eu sinto Você não vai acreditar É inútil te dizer Que sobro o tanto de saudades Você pode até dizer Que não é verdade Hoje eu sei Que eu te amo tanto tanto Hoje eu sei Que por você eu choro tanto Meu amor Fica comigo Ao menos uma vez Hoje eu sei Que te amo tanto tanto Hoje eu sei Que por você eu choro tanto Meu amor Fica comigo Ao menos uma vez Hoje eu sei Cante comigo galera Hoje eu sei Hoje eu sei É o porro real galera E essa vem do nosso primeiro CD ao vivo Pra você Eu me alimento com o mel da sua boca Hoje eu sei Que o meu destino é viver Pra te amar Não escondo esse meu desejo louco De me entregar Quando a gente se aproxima um do outro Quando cruza o meu olhar No seu olhar É difícil controlar As suas loucuras Não tem como evitar Ah, quem é que tem o amor desse jeito Que bate forte assim no peito E não tem como evitar Ah, parece até que a gente ama Sem precisar Sem precisar de ir Sem precisar de ir Sem precisar de ir Sem precisar de ir Pra cama Não tem como evitar Ah, ah, ah É o porro real Pra você dançar na dois Um pouco doce e areense Vai comigo assim Esse é o filme Diretamente no ar E no baquê Alimento com o mel da sua boca Meu destino é viver Pra te amar Não escondo esse meu desejo louco De me entregar Quando a gente se aproxima um do outro Quando cruza o meu olhar No seu olhar É difícil controlar Essas loucuras Não tem como evitar E quem é? Ah, quem é que tem o amor desse jeito Que bate forte assim no peito E não tem como evitar Ah, 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 ah Parece até que a gente ama Sem precisar de ir Pra cama Não tem como evitar Ah, você comigo Ah, quem é que tem o amor desse jeito Que bate forte assim no peito E não tem como evitar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Parece até que a gente ama Sem precisar de ir Pra cama Não tem como evitar Ah, ah, ah Valeu galera É forró real Ao vivo pra vocês Valeu Fortaleza Tá bonito demais É com você Fernando Vem, vem Que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Vamos aqui, galera Quero ver a galera assim na família Amor Tchau, tchau, tchau Amor Eu amo a vida legal Eu avanço do bravo Eu gosto desse lugar Moça nova quando traz E de repente se vai descer Não quer saber Vem comigo Que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, vem Que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Eu quero você Preciso te ver Não vá desaparecer Vem, vem Que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, vem Que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Tá bonito demais, galera Eu amo a vida legal Eu amo a vida de gado Eu avanço do bravo Eu gosto desse lugar Moça nova quando cresce E de repente se vai descer Não quer saber de brincar Vem, vem, que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, vem Que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Eu quero você Vem, vem, que o chamego tem Vem, vem Vem cá Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, vem Que o chamego tem Vem cá Vamos chamegar Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, vem Que o chamego tem Vem, vem Que o chamego tem Vem, vem E essa é a banda Porjão real Todo mundo na pavida Vamos senhor Tchau, 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 tchau Menina, rinda, menina, você é o meu prazer Eu quero só ficar triste, nos dias que não te ver Difícil é alguém rodar, como eu rodo você Roda pinhão, roda pinhão, roda pinhão Roda pinhão na palma da minha mão O olhar dessa menina vai rodar meu coração O olhar dessa menina vai rodar meu coração O olhar dessa menina vai rodar meu coração Menina, tenha cuidado com o nosso amor proibido Já disseram que seu pai é valente e atribu Tenho medo que seu braço rode no meu pé do ouvido Roda pinhão, roda pinhão, roda pinhão Roda pinhão na palma da minha mão O olhar dessa menina roda meu coração Menina, tenha cuidado com o nosso amor proibido Menina, tenha cuidado com o nosso amor proibido Roda pinhão, roda pinhão, roda pinhão Roda pinhão na palma da minha mão O olhar dessa menina roda meu coração Roda pinhão na palma da minha mão O olhar dessa menina roda meu coração Vou para minha cordeuna e também o meu palhão Ofereço para todos que prestaram atenção Quem não gostou vai rodar na palma da minha mão O olhar dessa menina roda meu coração O olhar dessa menina roda no meu coração Roda pinhão, roda pinhão, roda pinhão Roda pinhão na palma da minha mão O olhar dessa menina Só vocês, só vocês, senhor Olha, roda Roda pinhão O olhar dessas meninas Toda no... Mais uma vez, senhor, vai Roda pinhão, olha, roda pinhão Roda pinhão O olhar dessa menina Dá-lhe seu poder É parte do barbeiro É Corvo Real gravando o seu celular Vindo pra todo o Brasil Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Não posso gostar de alguém Meu coração atrevido Se vê um rabo de saia Fica todo encherido Não quer saber se é moça Separada ou tem marido Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o rio Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o rio Segundo sucesso É Corvo Real Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Desde o tempo de rapaz E eu sou namorador Nunca fiquei só com uma Nunca quis saber de amor Tranquei o meu coração E joguei a chave fora Eu tava com três na mão Porém uma foi embora Depois pediu pra voltar Me chamando de querido Eu aceito, mas me digo Não pense que é paixão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o rio Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o rio Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o rio Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o rio Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Não faço gostar de alguém Do dedo até o rio Se vê um rabo de saia Fica todo encherido Não quer saber se é moça Se é parado ou tem marido Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o rio Comigo não tem perdão, eu vou ver, eu passo a mão E o dedo até o fim Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim, tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim, tem que sofrer por amor Desde o tempo de rapaz, que eu sou namorador Nunca fiquei só com uma, nunca quis saber de amor Tranquei o meu coração, e joguei a chave fora Eu tava com três na mão, porém uma foi embora Depois pediu pra voltar, me chamando de querido Eu aceito, mas me digo, não pense que é paixão Eu vou ver, eu passo a mão, o dedo até o fim Eu vou ver, eu passo a mão, o dedo até o fim Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim, tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim, tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim, tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim, tem que sofrer por amor Feito da forração balançada, é forró real Com amor, senhoras e senhores É sucesso em todo o Brasil, eu quero ver o meu narizinho na palma da mão Já, já, já Me dá um beijo mulher Eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca Me dá um beijo mulher Eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca Você já sabe que eu sou louco por você Não me canse de dizer que te amo até demais Se for preciso, dou até a minha vida Meu amor, minha querida Meu sossego, minha paz Não vivo mais sem você, meu seguro Vou me separar do mundo pra ficar só com você Me abraça agora, meu amor, me beija a boca Fazer essa paixão tão louca Fazendo amor por você Me abraça agora, meu amor, me beija a boca Fazer essa paixão tão louca Fazendo amor por você Me dá um beijo mulher Eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca Me dá um beijo mulher Eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca Eu quero ver essa galera bonita assim Eu sei com a porro real Tchau, tchau, tchau Me dá um beijo mulher E eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca Me dá um beijo mulher Eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca Você já sabe que sou louco por você Não me canso de dizer que te ama até demais Se for preciso, dou até a minha vida Meu amor, minha querida, meu sincero, minha paz Não vim no pai, sem você nenhum segundo Vou me separar do mundo pra ficar só com você Me abraça agora, meu amor, me beija a boca Bate essa paixão tão louca Fazendo amor com você Me abraça agora, meu amor, me beija a boca Bate essa paixão tão louca Fazendo amor com você Me dá um beijo mulher Eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca Me dá um beijo mulher Eu quero mergulhar no céu da tua boca Se tu me ama, vem depressa e tira a roupa E deixa o resto comigo, eu vou te deixar bem louca É muito bonito, é agradável demais tocar no Pátio do Vaqueiro Essa é a Gostasora Gostasora sai na rua, ganha rapaziada Você mesmo é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela graza, ela é dona E o povo grita em forro Ela é mesmo tesouro, a dona é gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caideiro fica maluco e rasga sua safona Homem sério e de verdade, por ela se apaixona Também tô nesse jogo, eu já amarei o toro Por causa da Gostasora Mulherada lá do bairro morre de ciúme dela Casada diz que é unida para dar o conotela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dono Eu quero subir no trono Tô coido pra ser o dono Do corpo da Gostasora Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caideiro fica maluco e rasga sua safona Homem sério e de verdade, por ela se apaixona Também tô nesse jogo, eu já amarei o fogo Por causa da Gostasora Mulherada lá do bairro morre de ciúme dela Casada diz que é unida para dar o conotela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dono Eu quero subir no trono Tô coido pra ser o dono Do corpo da Gostasora Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caideiro fica maluco e rasga sua safona Homem sério e de verdade, por ela se apaixona Também tô nesse jogo, eu já amarei o toro Por causa da Gostasora Reforma real, vivo no Parque do Vagueiro Quero ver a galera assim na palmeira da mão Tchau, tchau, tchau Simbora Um dia de festa de tardezinha lá no galvão Um baitão mandando com muita briga e chimarrão E a garruxada dançando jose E a garruxada dançando jose Enquanto o gaideiro puxava o colo E nos oito baixo Isso é bandeirão E barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois Isso é bandeirão Tem barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois A versão que é brincadeira, meu filho A barbaridade é forró real O povo dançava e se penerava lá no salão E outros lá fora tomando figa com chimarrão Até a vendinha lá da esquina não sobrou nada Ficou na história a festa bonita da garruxada Isso é bandeirão Tem barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois Isso é bandeirão Tem barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois Puxa o fã com dois Dois de vó Essa dupla é boa Um dia de festa de carnesina lá no galpão Um baitão cantando com muita filha e chimarrão E a garruxada dançando short sem ter compasso Enquanto o gaiteiro puxava o folho dentro do baixo Isso é bandeirão Tem barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois Isso é bandeirão Tem barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois O povo dançava e se penerava lá no salão E outros lá fora tomando pinga com chimarrão Até a verdinha lá na esquina não sobrou nada Ficou na história A festa bonita da garruxada Isso é bandeirão Tem barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois Isso é bandeirão Tem barbaridade Hoje é sexta-feira e a brincadeira está na metade Vou dançar agora E beber depois Comer carne assada, frango na brasa e baião de dois Essa banda Forró real De calcanha pra todo o Brasil Simó! Uh! Tudo ser mesmo? Tô namorando uma linda pequena Mas ela não tô sabendo de nada Eu não consigo nem contar pra ela Esse namoro é uma furada E desse jeito a nota vai pro lege Levando junto minha ilusão E eu não falo desse amor pra ela Porque eu só achei que vai tudo portão E eu não falo desse amor pra ela Porque eu só achei que vai tudo portão Eu não vou mais passar na casa dela Mas quando eu chego o portão tá fechado Já fiz de tudo pra ficar com ela Mas estou vendo que tô desprezado Eu bato palma perto do portão Ninguém responde então eu vou embora Deixe um recado num pedaço de papel Talvez eu bode numa outra hora Deixe um recado num pedaço de papel Talvez eu bode numa outra hora Tô namorando uma linda pequena Mas ela não tô sabendo de nada Eu não consigo nem contar pra ela Esse namoro é uma furada E desse jeito a nota vai pro lege Levando junto minha ilusão E eu não falo desse amor pra ela Porque eu só achei que vai tudo portão E eu não falo desse amor pra ela Porque eu só achei que vai tudo portão Eu não vou mais passar na casa dela Quando eu chego o portão tá fechado Já fiz de tudo pra ficar com ela Mas estou vendo que tô desprezado Eu bato palma perto do portão Ninguém responde então eu vou embora Deixe um recado num pedaço de papel Talvez eu bode numa outra hora Deixe um recado num pedaço de papel Talvez eu bode numa outra hora Deixe um recado num pedaço de papel Talvez eu bode numa outra hora Olá, padre de sol Pelo mundo na parte da mão Pelo mundo na parte da mão O meu futuro só Deus mesmo pertence Porque eu não entro dentro do meu caminhão Vou sem ter dias, sem de noite, nem ter hora Tenho a certeza de saber se vou voltar Se previando por esse mundo não afora Me rindo a Deus do céu para me ajudar Pois cada dia que se passa é mais um ano E nos meus planos a esperança de voltar Na minha terra e Deus meus canterrãs Eu não me engano ela tinha meu lugar Eu vivo viajando pelo mundo Eu vivo pelo mundo a viajar Mas levo sempre que me dá lembrança A esperança que vou voltar Eu vivo viajando pelo mundo Eu vivo pelo mundo a viajar Mas levo sempre que me dá lembrança A esperança que vou voltar Eita, porrozão! Essa é a oferida especialmente A todos os caminhoneiros do Brasil Sigo no corró! Sou caminhoneiro, vivo sempre pelo mundo Usando o fundo nesse pedaço de chão No meu futuro só Deus mesmo pertence Pois quando eu entro dentro do meu caminhão Vou sem ter dias, sem de noite, nem ter hora Tenho a certeza de saber se vou voltar Se previando por esse mundo não afora Me rindo a Deus do céu para me ajudar Pois cada dia que se passa é mais um ano Todos os planos a esperança de voltar Pra minha terra e Deus meus canterrãs Eu não me engano, ela aqui é meu lugar Eu vivo viajando pelo mundo Eu vivo pelo mundo a viajar Mas levo sempre que me dá lembrança A esperança que vou voltar Eu vivo viajando pelo mundo Eu vivo pelo mundo a viajar Mas levo sempre que me dá lembrança A esperança que vou voltar Eita! É, porrozão! Sou caminhoneiro, vivo sempre pelo mundo E sou do fundo nesse pedaço de chão No meu futuro só Deus mesmo pertence Pois quando eu entro dentro do meu caminhão Vou sem ter dias, sem de noite, nem ter hora Tenho a certeza de saber se vou voltar Se previando por esse mundo não afora Me rindo a Deus do céu para me ajudar Pois cada dia que se passa é mais um ano Eu não me engano, ela aqui é meu lugar Eu vivo viajando pelo mundo Eu vivo pelo mundo a viajar Mas levo sempre que me dá lembrança A esperança que vou voltar Eu vivo viajando pelo mundo Eu vivo pelo mundo a viajar Mas levo sempre que me dá lembrança A esperança que vou voltar Cinco no sucesso É forró real ao vivo Obrigado mais uma vez Forró Bado e Mulher Mais um sucesso Forró real ao vivo A primeira geneteada O roteiro nunca esquece É como o primeiro amor Que a vida oferece No boi curto do mundo a viajar No boi curto por dispara Eu deixo o marroco pular Na morena é tão cheio E aí E levo pra passear E a galera se levou Meu amor Quando eu monto no marroco O danado nem se desce A melhor coisa do mundo É quando se abre o brete Não tenho felicidade Você sabe como é A melhor coisa do mundo É o que galera? É forró É, é, forró da de mulher 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 Já tem mulher no salão Com certeza Lamparinho da campeão Como é que é? Lamparinho da campeão Puxa o fôlego o sacão Nem meu amor Não forró, eu sou doutor Já tem mulher no salão Lamparinho da campeão Lamparinho da campeão Lamparinho da campeão Puxa o fôlego o sacão Nem meu amor Não forró, eu sou doutor Essa é a galera mais animada Do Brasil Um abraço a todo clube da banda Forró Real E todo o Brasil Onde eu morro no marco O detalhe desse mês A melhor coisa do mundo É quando se abre o brete Não tem felicidade Você sabe como é A melhor coisa do mundo Eu acho assim, ó É, forró Já tem mulher no salão Esse senhor Lamparinho da campeão Esse senhor Puxa o fôlego o sacão Nem meu amor Não forró, eu sou doutor Já tem mulher no salão Esse senhor Lamparinho da campeão Esse senhor Puxa o fôlego o sacão Nem meu amor Não forró, eu sou doutor Todo mundo na família, ó Tchau, 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 tchau Mas que galera bonita Quero ver todo mundo dançando assim com a gente É, forró real Tô namorando uma gaúcha de verdade Mas é o sinal que eu quero conhecer meu sacão Eu disse a ela, meu bem, que babalidade Ela bem sabe que ela não tem chimarrão Ela já sabe que eu não sou gaúcha E me deu o luxo de ter seu amor Ela já fez reserva de passagem Na nossa viagem do interior Ela já fez reserva de passagem Porque era um caso sem ter solução Aí eu disse, espera um pouquinho E já já volto com seu chimarrão Aí eu disse, espera um pouquinho E já já volto com seu chimarrão Essa galera é animada demais Vamos dançar Puxa o pólo do olival Samponeiro, mercadoria Fui na Vendim, comprei água de coco Devagarinho fui se chegando pra lá Aí eu disse, amorzinho, prova o coco No gostoso de ser marrom no Ceará Fui na Vendim, comprei água de coco Devagarinho fui se chegando pra lá Aí eu disse, amorzinho, prova o coco No gostoso de ser marrom no Ceará Fui na Vendim, comprei água de coco Fui na Vendim, comprei água de coco O baiteiro não solta a fagagem Só que chora de fagão na bandeira Vou gastar o seu lado da bota Sapatinho ao redor da fogueira A xenóca na volta do braço O baiteiro não sai do seu passo E o pandango vai à noite inteira Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Não me tico quando a cama é curta Não me entrego nem que cascaça No compasso de um boneirão E o gaúcho mostrar sua raça Um churrasco com chivarrão Uma gata de corpo nas mãos Não se vê quando a luz se passa Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade O gaiteiro não solta essa gaita Tante short, pandão de bandeira O bastão solado da porta Sapatinha ao redor da fogueira A chinoka na volta do braço O gaiteiro não sai do compasso E o pandão vai a noite inteira Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Não me tiro quando a cana é curta Não me entrego nem que das calças No compasso de um bandeirão E o gaúcho mostra a sua raça Um churrasco com um chimarrão Uma gaita de coco nas mãos Não se tentando a noite faça Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade Só quem que amor é quem sente saudade Mas que barbaridade, tchei Mas que barbaridade 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 Que barbaridade Pois que barbaridade Do juicio temporal Mas que barbaridade Do juicio temporal Meus irmãos Do juicio moral Obrigado galera pelo carinho de vocês, tá legal? Essa é a galera mais animada do Brasil E essa música que a gente vai tocar agora É o retrato da banda forró real Tá legal? Quem sabe canta comigo